O que foi, pai? O que ele fez? O que é isso? O bicho aí muito é o pau no cu, meu irmão. O que? O pau no cu é você, porque você não tem o que é, então. Não fale comigo, não, não, não. O que você fez pra ele, pai? Eu lassei porque ele não tem pra eu. O que aconteceu agora? O que você quer, depois você resolve isso aí. Vai se lascar o outro, então. O pau no rato, assim. Ele fez o que é assim, ele, olha. Por que os jovens viram, me chegam no dia, meu irmão? É porque tu fala o bagulho, depois quer dizer que você não faz o nada, é mal o pai, é mais louco. Então diga! Pra quê? Mas se nós dizemos, o teu gulano vai mandar pra sair, é fora daqui, mas se nós dizemos. Se fez? Rapaz, manda embora. Diga o que foi? Pra quê? Chega, não diga. Eu sempre fui homem, irmão. Eu sempre fui homem. Mas tudo bem, não vai trabalhar as coisas não. Ei, pai, nem vou postar isso aí não, então achei que era zoeiro. Seguinte, você é tia do Gago, é? Sou. Preciso da tua ajuda. Me diz aí. Vem cá, porque o som tá alto, vem cá. É... Eu trouxe um menino do Nordeste pra cá, nós estamos no Nordeste também, no sertão. E ele tem uma dificuldade tremenda em chegar nas pessoas, chegar e... Sabe o que que é isso? Não sei, vamos me foder. Vamos fazer a mão. Calma, minha filha, tu vai e já vai chegar a nossa. Cara, tu perguntou, eu tô te respondendo. É o seguinte... A gente aqui é ligeiro. Ligeiro, né? Eu preciso que tu... Não sei, desenrola lá. Não sei, eu fiquei tímido agora. Ficou? Me deixou tímida. Solteira? Agora? Não, eu sou enrolada. Enrolada. Mas dá pra enrolar com ele? Dá sim. Mas você tem que chegar firme nele, pegar aqui... Bora. Fala o que quer fazer. Bicho nele. Fala, eu vi você e as moedas no Fora Nitu. Eu não vou dar o Fora Nitu. Quero um beijo de língua seu agora. Bora. Cuida. Chega chegando. Chega bolinando. Chega na pegada do gorila. Pegada do gorila. Liga o som aí, pai. Tem um negócio só aqui pra resolver. Senta aqui do ladinho. Chega aí, pai. E não dava, porque tem uma rede lá. Aí não dava pra abrir e ficar as duas assim, ó. Não dá. E eu vi o que pariu. Deixa a voz. Tá nervoso com alguém, hein? Tudo bom? Estou. Tá bom mesmo? Tá ou não tá? Ô. Tem certeza? Não vou agarrar não, velho. Ei, vamos conversar dois minutos ali. Bora. Vamos. Ei, pobrejo. Resolve essa situação aqui, pai. Deixa eu não resolver primeiro essa situação aqui. Pera aí que eu já vou... É... 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 Vamos resolver aqui já, pobrejo. Senta aí, pai. Explica. Resolve que o menino tá... O que que aconteceu, pai? Você lembra o que você fez? Me diga. Se ele me diga o que, meu mano? Tu deve lembrar. Tu que fez a burrice, meu mano? E faz burrice, então me diga. Pois foi. Você sabe, você sabe, mano. Você sabe. Como é que ele falou? Como é que ele falou? Foi tu que falou, pai. Vou dar nem oça. Então não dê oça, meu mano. Quando você terminar... É um cara errado. Tá aqui, mano. É um cara errado. O cara tá perto, mano. É um cara errado. É um cara errado. O cara tá perto, mano. Se você... O que você ferre, o teu guro souber, nem teu guro sabe. Mas se ele souber, ele pode você passar fora, mano. Oxe, eu vou embora hoje. Eu não fiz internet não, macho. Eu sempre supo trabalhar. Ei, meu mano. É o seguinte. Quando tu faz um erro, mas tu pede desculpa. Tu não discute não, mano. Desculpa. Pronto. É o que? Tá um cheiro. Desculpou, dá desculpa. Não vou dizer. Não, aí. Vem, vem. O que é que você fez? Não, dá cinco de função. Já parece que eu converso com o cara não. São dois meninos aí, é. É isso. Você recorre seu erro, tá? Não é massa. Você recorre seu erro. Sim, eu peço desculpa. Desculpa. Ela deu o que foi? Se você... Desculpa por quê, meu irmão? Ele vai dizer, dizer. Desculpa por quê, tu? Eu vou dizer, meu irmão. Eu vou dizer. É que eu te amo, baiô. Dove, another thing. Esculpa por aqui. Tá muito, Rafa. Pera aqui, ó. O gavanoto. Cadê sua mente 15cücz已经? Vai entrar em sua mão na sua mano. Sua é Wow! E aí disseram que atualmente era imprenetável, olha lá, pô. E aí disseram assim, o menino do Ibu ninguém trola ele não, olha aí, ó. E aí o Gago, velho, o Gago disse, vamos se embora, o Gago, o Gago. Vamos se embora, né? Aí, ó, dá um beijinho, beijinho. De língua, pô. E aí, cadê o Bruno? Bruno, tá no canal, tá no vídeo aí, meu irmãozinho aí. Tá amarro, Bruno. Exato, meu irmãozinho. Passei 10 velhos no vídeo, mano, que eu errei. Passei 10 velhos no, por causa de vídeo, eles pensavam que era mesmo. Vocês ficam vendo o vídeo, pô? E eles me perguntando, qual foi o vídeo, meu irmão? Aí, mano, tô aqui pra brigar com ninguém, todo mundo junto. Gostei não, vamos ver. Tava em choque, tava em choque. Gostou não, pô? Pegou pro bait, pro baitão. Tu não gostar, né, baitão, da manhã faz dois dias. E agora? Desculpa, meu irmão, viu? Foi uma brincadeira, foi uma brincadeira que eu fiz sem querer, do nada. Eu sou muito deslimitado. Tá o quê? Deslimitado. Deslimitado, deslimitado. 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 Não tem nada a ver, não, velho. É o quê? Deslimitado. Sem pimentar, assim. Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar. É só amanhã, não conseguia me tirar agora. Se fosse mais um pouquinho pra frente, eu ia. Vai ter que ir embora, meu irmão. Agora deixa mais um pouquinho. Agora é outro vídeo, ó. É, outro vídeo, outro vídeo. Agora segura que eu vou ter que iniciar outro vídeo de novo, pai. Agora não me grava. Pai, mas é o seguinte, você vai ter que beijar ela de língua. Vai ter que beijar ela de língua, ela vai analisar seu piu-piu. Não, 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 não vou não. Não. Tão, cura, beijar... Calado. Tão beijar de língua não, ninguém, não. Vão não pode por conta dessa bata, não pode beijar ninguém de língua. Tão, cura, não pode não. Aglomerações, essas coisas não podem. Não pode, porra. Tu gosta de mulher? Eu gosto de mulher, não vou não beijar não. Não, eu vou ter que beijar. Quer beijar o pivete aqui? Manda ele beijar. Não, porra, treta é com tu. É que treta, Togudo? Tem que ser profissional, mano. É profissional, peixe você que eu lhe filme. Me entende? Treta é com tu, tu vai ter que... Não, não, não. Eu dou selinho, selinho eu dou. Não é que selinho, mãe. Dou, não. Ela vai analisar seu pinto também? Eu dei. Não, não. Pai, você vai ficar olhando para o mar. Só sabe para essas corras, porra. Vai analisar, porra. Não, Togudo, muda isso. Meu pinto não. Você botou dois cabas para analisar meu pinto ontem. Dois cabas, porra. Fiquei com vergonha, porra. O pichinho estava murchinho, porra. Com vergonha, mano. Ficaram rindo daí, porra. Além de ver, ficam rindo o caba. De ver a hora que eu paro rindo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu pegar a cuida para nós comer ali. Meu Deus, chegou o banho de dois, o puro. Esse aqui é de Lagoinha, galera. Restaurante Dudé, chegou junto, fortalecendo. Tu é o guia turístico da região aí, pai? Sou você. É macho ali. Mas vai divulgar tudo isso aí. Olha isso aqui, mano. Meu Deus. Vem aqui, senão eu vou ficar sem comida. Aqui, se não for ligeiro, pai, fica sem comida. Esse no batom aí, pai, é um de dois. Puro. Se eu não pegar essa comida aqui... Pode botar no chão mesmo. Vou me servir aqui, senão eu não vou. Eu não vou ficar sem comida mesmo não, olha. Eu falei para a senhora. Ela é sua filha, né? Ela é minha filha. Senhorita, é esperança do Brasil. Sabia disso? Do mundo. Olha que olho. Eu quero ter dois gêmeos. Cinco filhos. É muito ou pouco? Falar para ele tirar foto no coração que você estava falando para mim? Eu não tirou foto no coração. Que coração? Ali que tem aquela... Aquela de sentar lá no que ela queria. Não era louro, né? Acabar aqui já. know. Um abraço.